O papão muda essa casa aqui, a Jacó, a luta do Emel. Vem me curando Pra você repensar em nós dois Nada é morir O que ainda restou pra depois Sabes que a língua do povo É quanto mais traçoeira Querem sentir a desolver E a tirar fogo ao fogo Tu sabes bem Quantas portas tem meu coração E os punhais Cravados pela ingratidão Sabes também Quanto é passageira Essa desabração Não distrates O amor Se o problema é pedir por lá Vem aqui Vem aqui Fica aqui Pisa aqui Nesse meu coração Que é só teu Do que o povo Escorraça E faz ele de gato E escapado Enferno E desagonhança E santo Ofendendo Desconsiderando E descomposturando Com todo vigor Mas se não bastar O remédio É tocar Esse barco Do jeito que está Sem duas vezes Se machucar Doce de cor Meu bom bocado Meu mal pedaço De fogo É o seu escapamento É o seu son De novo Me 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 Amém Eu ? Me Amém. 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 Amém.